Vem dar a vida por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho E foi isso que Santa Luzia fez Ela foi capaz de dar a vida por Cristo e pelo seu Evangelho Não estamos aqui para adorar Santa Luzia Quem católico não adora Santa Luzia? Se você adora Santa Luzia, você está no lugar errado Nós estamos aqui para aprender Santa Luzia A adorar verdadeiramente o único Senhor Que é Jesus Cristo E por ele ser capaz de dar a vida Nós não adoramos com Nossa Senhora Nós não adoramos Nossa Senhora Nós temos um amor de predileção pela mãe Que foi capaz de dar o seu sim em vista do projeto de Deus Aprendamos com Nossa Senhora A dizer-nos também todos os dias de nossas vidas Eis aqui a serpa do Senhor Faça-se-me segundo a nossa Eis aqui Faça-se-me Aprendamos com Nossa Senhora A nos tornarmos certos e servas do Senhor E assim nós seremos capazes de construir um mundo novo Nós estamos vivendo o tema da campanha da fraternidade Fraternidade e superação da violência Nós somos chamados a construir este mundo novo Se formos capazes de acolher em nossas vidas Os mandamentos da lei de Deus Que são propostas para superarmos todas as formas de violência Violência contra Deus E violência contra o seu mundo Amém? 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 Amém?